Ele me ligou a estar em uma atividade do colégio, na escola técnica, né? E aí mandou o Fernando aqui, que é diretor lá do... Eu vou chamar o Fernando aqui pra gente estar debatendo isso, né? Que pra mim já surgiu algumas duvidades aqui. Então você mostrou da lei e disse que também os municípios e estados têm autonomia pra inclusive deliberar sobre como proceder com relação a essa questão do professor. Foi assim que eu entendi, né? Então se o município aqui quiser baixar uma diretriz sobre como os professores podem estar na escola, então é isso que a gente vai... Acho que nós vamos começar o debate por aí. Então vou passar agora a palavra pro Fernando, né? Primeiro pra se desculpar, pro Nelson, depois pra falar um pouco sobre a educação. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, professora, a gente fica muito feliz com este momento. Até porque nós iniciamos a má gestão agora, né? No início do ano, junto com o Leone, mas na Secretaria de Educação. E há uma ansiedade muito grande. No ano passado eu era diretor de escola e a gente tinha essa dúvida de como proceder com relação à música mais cópia, né? A lei, ela... Na primeira leitura, você não tem bem claro qual é o procedimento a tomar. E a nossa vinda hoje aqui, né? E a parceria da educação é nesse sentido. No sentido de esclarecer e pra que nós possamos tomar a atitude mais adequada. Essa é a nossa intenção aqui. Então, estou eu, a nossa articuladora de artes, a professora Kevra, que é responsável pelos professores de artes da Rio de Janeiro do Sul, a fim de buscar meus subsídios, exatamente pra sabermos como proceder. O professor Elson hoje, ele vivia aqui, ele está com um compromisso, em cima da hora, marcado no Instituto Federal de Educação. Ele é professor lá, cedido agora, pra prefeitura municipal. Então, ele não conseguiu chegar a tempo. Pediu pra se desculpar e aí mandou um abraço a todos. Obrigado.